Oi gente! Oi gente! Estamos começando mais um vídeo pra vocês. E bom, hoje a gente vai fazer uma surpresa, né Mohamed? Nós vamos fazer uma surpresa pro meu irmão mais novo, pro Rodrigo, que muita gente chama de cabelinho de anjo, né? Porque tem os cabelinhos tudo cancheadinho. Na verdade não vai ser uma surpresa, surpresa não, né gente? Hoje a gente vai fazer só um bolinho pra ele, pra não passar em branco, né? Desde pequenininho, né? Desde que eles eram pequenos, eu sempre faço bolo no aniversário dos dois, tanto do Diego quanto do Rodrigo. E mesmo eles tendo crescido, eu continuo fazendo bolo pra eles no aniversário. O bolo que a gente vai fazer vai ter recheio de que, Mohamed? Doce de leite. Doce de leite, gente. Eu vou fazer um bolinho com recheio de doce de leite. Todo Brasil ama doce de leite. É! O Rodrigo ama doce de leite. Todos nós amamos doce de leite, então eu vou fazer um bolinho com recheio de doce de leite, que eu acho que vai ficar bem gostoso. Gente, eu gosto também. O Mohamed também ama doce de leite. Antes, antes de escrever, nós sabemos doce de leite, navio em Turquia, navio em outros países também, mas agora ele ama doce de leite. Agora ele ama. E lá na Turquia tem, né, Mohamed? Mas você não sabia, né? Tem, mas ninguém sabe doce de leite. Ninguém sabe, não é uma coisa que é comum, né? As pessoas colocarem no bolo, né? Igual a gente faz aqui. As pessoas não sabem para usar doce de leite em bolo. As pessoas passam como se fosse geleia no pão, assim, mas também nem vejo muito, né? Não tem, tem para vender no mercado, tem para vender em alguns lugares, mas também não é igualzinha não, é um pouquinho diferente. Mas enfim, gente, vamos passar para a receita e eu vou fazer a receita copiando uma receita minha que tem aqui no canal. Eu já até deixei aqui, ó, porque eu esqueço, gente. Eu faço essa receita e depois eu esqueço como que é. Eu fiz uma receita do bolo de trilete, e a receita da massa desse bolo, ela é muito boa, dá muito certo, então eu vou refazer essa receita. E eu tô pensando em colocar uma calda também parecida com a do trilete, só é que vai ser diferente porque a gente vai ter recheio de doce de leite. E bom, gente, a massa desse bolo é bem facinho, já vou aproveitar para ensinar para vocês. Primeiro de tudo, a gente separa a clara, a gente vai usar quatro ovos, então eu já vou separar aqui a gema das claras, vou deixar a gema aqui reservada. E a gente vai bater em neve, porque a gente vai reservar essas claras. E bom, agora eu vou bater em velocidade máxima até ficar bem tranquilo. I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies, oh baby, yeah, I don't know, there was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise, I thought you'd always be mine, oh yeah, I guess... Mohamed, pode colocar na geladeira. Agora, gente, eu vou colocar as quatro gemas aqui para a gente poder bater junto com o açúcar. A medida do açúcar é um copo e meio de açúcar. Bom, gente, aqui na batedeira agora vamos colocar os quatro ovos. E um copo e meio de açúcar. Um copo e meio de açúcar. E a gente vai bater bem, até ficar bem branquinho. Bom, gente, agora que já batemos bem essa gema com açúcar, eu vou colocar um pouquinho de baunilha. Eu vou colocar uma colherinha assim, ó. Vou colocar uma colherinha assim. E a gente vai dar uma batidinha de novo. E a medida da farinha, gente, é um copo e meio também. É bom peneirar a farinha porque ela fica bem fininha. E o bolo fica bem mais mocinho também. E, gente, nessa receita não vai leite, tá? A gente vai colocar um copo de água. Nesse bolo aqui a gente não coloca leite, não coloca manteiga nem nada. É um copo de água só. E agora a gente vai acrescentando, aos poucos, a farinha. Aqui tem um copo e meio de farinha peneirada. Mas se você ver que tá um pouco mole, você pode colocar um pouquinho mais de farinha. Não tem problema, porque às vezes depende do tamanho do ovo, né? Igual esses daqui que eu coloquei, são bem grandes. Se ficar um pouquinho mole, é só ir acrescentando a farinha até ficar uma massa boa. Bom, gente, a massa realmente ficou um pouquinho mole. Então eu tô colocando mais meio copo pra poder a massa ficar um pouquinho mais durinha. É, honra? Vou colocar aqui pra vocês verem. Bom, gente, terminamos de bater. O bolo tá com uma consistência aqui bem bonita, ó. Bem bonita. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, por último... Por último, a gente vai colocar uma tampinha de fermento. Mais ou menos assim. E a gente vai colocar as claras que estavam lá na geladeira. Eu vou dar uma misturadinha aqui nessa massa com fermento. Primeiro eu vou dar uma misturadinha na massa com fermento. Bem de leve também. E agora a gente vai colocar as claras aqui, ó. Bem de leve também. Aí essa parte aqui de misturar, a gente vai misturando com muita leveza. Pra ficar bem levinho o bolo, sabe? Essa é uma das receitas que eu sempre faço igual e sempre dá certo. Aqui, gente, já untei essa forminha. Eu vou fazer nessa forminha aqui quadradinha mesmo, porque ela é alta. E eu acho que eu nem vou tirar da forma, sabe? Eu nem vou fazer igual eu fiz a do Diego, não. Eu vou fazer na forma mesmo, porque eu vou fazer tipo uma tortinha. Eu acho que vai ser melhor. Gente, olha aqui como que fica. Eu vou quebrando assim as bolinhas, ó. Olha como que fica gostosa essa textura desse bolo. Agora eu vou colocar na forma e a gente já vai colocar pra assar. E agora eu vou colocar na forma e a gente vai colocar pra assar. So lucky to be yours. Sim, Jessica, sim. Bate. Bate. Eu bote, eu bote, eu bote. Isso bão? Deu certo, realmente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o bolo aqui dentro dessa forma mesmo, sabe? Eu não vou desenformar, passar chantilly não. Vai ser diferente esse Eu tô com o estômago meio enjoado esses dias E chantilly parece que enjoa mais o estômago Então eu vou fazer só uma calda assim bonita por cima Às vezes eu costumo cortar com frio dental também Mas como é bom? Gente, aqui tem um pouquinho de leite Eu vou misturar com leite condensado Porque é só pra eu molhar esse bolo Pra ele ficar bem molhadinho Eu vou dar uma adoçadinha Esse leite condensado aqui tá no restinho, sabe? Tem só um pouquinho aqui Misturar bem pra poder diluir o leite condensado nesse leite aqui Eu vou dar uma furadinha aqui Mas nem precisa tanto Porque esse bolinho ele fica bem bom, sabe? De colocar as coisas Vou mostrar aqui pra vocês pertinho, olha aqui A gente coloca, ó E ele chupa tudo já, ó Então eu vou colocar assim nas beiradinhas Que tá mais queimadinho, né? Vou colocar pra ficar molinho Agora, gente, o recheio eu vou fazer de doce de leite Mas esse doce de leite que ele é meio duro Eu vou dar uma misturadinha com creme de leite, sabe? Pra ele ficar um pouquinho mais molinho E pra não ficar tão doce também, né? Eu vou dar uma misturadinha com creme de leite Bom, gente, agora eu vou fazer a calda de cima Que é a calda do trilete Menos um pouquinho de uma xícara de açúcar E a gente vai esperar derreter Enquanto o açúcar vai caramelizando Eu vou furando, gente, essa parte aqui de cima Porque tá bem lançadinho Então tá meio crocante demais Aí eu vou furar pra gente poder colocar também Um pouquinho de leite aqui Pra poder ficar mais molhadinho Vamos lá Gente, eu abri a latinha do leite condensado Coloquei leite aqui dentro Dei uma misturadinha E agora Eu vou jogar aqui por cima também Agora que nós vamos voltar bem no leite Vai ficar calda E essa calda que a gente caramela Tá com o preço de leite condensado E essa calda que eu vou mexer com vocês Eu vou jogar aqui no leite condensado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Ficou bonito, Mohamed? Ah, muito bonito Esse é chico É, né? Olha É igual a da Turquia Ficou parecendo trilhete Mas esse aqui Tá um pouco brasileiro, né? Tem doce de leite Você é pintura Fiz pintura? Agora a gente vai colocar na geladeira Que é gostoso, bem geladinho, né, Mohamed? Música 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 Música